Alô, alô! Alô, alô! Alô, alô! Alô, alô! Alô, alô! Radiampela! 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 Fata no fureng! Reklewa teampela nao sugei heka! Stupi pa ma pa tę nao sugei heka! Estupi pa ma pa tę nao sugei heka! Estou bem, para amar, para ter não suque Emestei manteque, emestei manteque Mare de manteque, mare de manteque Chulubi, 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 chulubi Cireza, olheira-te, cireza, olheira-te Emestei manteque, emestei manteque Mare de manteque Mage splirten muito pucar Mare de manteque Mare de manteque Mare de manteque Mare de manteque Onde está o Estado? Mare de manteque Onde está o Estado? Mare de manteque Tandre mamada mou, tiunua nenge, tiunua nenge, ratatá Regle wate yampe la náu suke, yeka Regle a te yampe la náu suke, yeka Stope pa ma hapate yampe la náu suke, yeka Stope pa ma hapate yampe la náu suke, yeka Nemeste manjeke, nemeste manjeke Narete manjeke, narete manjeke Mentoli kate, mentoli kari, tjere na wabela Apkosi te wa ti faka pa naim Stante tega, narete manjeke, narete manjeke, narete manjeke, narete manjeke Stante tega, saut te ma vande, saut te ma vande, reza kisere, reza kisere Nandarma stazera, kutpe en Henrique, manajanou mu kumata Oka Tunga suete entamendado Ifa funga sa sa nyanponensi en Numbie Tunga suete entamendado Ifa funga sa nyanponensi en Numbie Ifa funga sa nyanponensi en Numbie Ifa nara tikera Ifa ta woli ni Umbret Ifa 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 Como você faz isso? O que você faz isso? É isso aí. Porque a gente tem que ir embora. A gente tem que ir embora, gente. Então, vamos lá, vamos lá. Não tem problemas, gente. E aí, pessoal? Não, mas então. Não foi? Isso aí? Sua coisa! Queolha? Tchau! Você não ia falar isso. Ei, eu quero falar isso. Eu quero falar assim. Eu estou. Esavo, comigo? Especialmente alabado. E como se torne bem, o que é que é? E como se torne as grandes coisas antes da hora de desistir e que o seu marido é para poder cobernar-se. Mas tu e o caro? O que tem como você? E eu posso aclarar aqui como se torne a terra? Não, como é que é aí? Ah, como é que é isso, confere, se torne o bem mais legal. Como ela, como ela e quer que ela aconteça? Que é isso, que é isso. O que é isso? É o meu nome. A gente não vai fazer isso. A gente não vai fazer isso. É o que você faz isso? É onde? O meu patrão não faz isso? O patrão é muito... Eu vou te fazer um milhão. Um milhão? Você é uma nova tarefa! Não é um milhão. Ele é uma deputada. Você tem que irá fazer isso? Você quer que irá fazer uma das 5 mil francas. Coisa lá? Ei! Ei! Não tem ninguém. Ei, não é? Isso acontece nesse tribunal. Não tem o Unifers. Ei, ei. Mas o que você tem aqui? Aquele patrão vai chegar. Isso, é. Isso é um funcionário, não é? Você vai sair daqui? Não, não é? Não, não é? Não é? Não é? Não é? Clarice, você não vai me dar uma coisa? Você não vai me dar uma coisa? Não, não é? Se o que está acontecendo é que o senhor está servindo cooking. Está molesta. Como que está se morre agora? Antes de tudo, eu dei trascendo a todos os filhos. Tudo pra você ver? É por isso que nunca me envia. Eu não sei se não. Você pode me enviar para ela. Ah, como você está! Não somos filhos. O meu pai conhece a língua. O meu pai vai encontrar um pequeno marrom. Como você vai fazer isso? Ah, eu estou aqui! Por quê? A M. Clarissa! Não tem a minha universidade! Faz uma funcionária no tribunal! Nossa! Danna, a dona? Na chambre firme? Na chambre 8! Aizar, vou! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí